A vítima é Edilson Gomes Silva. Ele era natural de Catanhede, no Maranhão, onde foi velado e sepultado na segunda-feira, dois dias depois do acidente. A esposa dele e os três filhos voltaram, a gente colocou eles no avião porque era muito longe. Então, fomos acompanhados até Goiânia, com carros daqui, com pessoas daqui. Edilson era pastor nesta igreja em Rio Verde. Ele era muito ativo em projetos sociais, amava ajudar as pessoas. Edilson deixa esposa e três filhos pequenos. A família está desolada e pede por justiça. O homem que atropelou o pastor é um médico que trabalha no Erso, em Santa Helena de Goiás. Esta imagem mostra o momento do acidente. Edilson foi atropelado duas vezes, primeiro pelas rodas dianteiras, depois pelas rodas traseiras. O médico não parou para prestar socorro. A gente conseguiu ver pelas imagens que haviam três pessoas conversando atrás do veículo que estava estacionado. Chegou o autor do acidente, chocou-se contra esse veículo e o veículo estacionado bateu na vítima. A vítima caiu ao solo e foi atropelada em seguida pelo veículo que causou o acidente. O médico foi encontrado em casa e preso em flagrante pela polícia militar. De acordo com o boletim de ocorrência, ele apresentava sinais de embriaguez e teria admitido informalmente aos policiais que tinha ingerido bebidas alcoólicas. Mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Então o médico foi levado para uma UPA da cidade para realizar exames. Mas curiosamente, o laudo do hospital afirma que o médico não estava bêbado. Na delegacia, o médico ficou em silêncio durante o interrogatório. Ele foi autuado em flagrante por omissão de socorro e homicídio culposo, que é aquele quando não há a intenção de matar. O delegado explica que agora a polícia trabalha para descobrir se o médico assumiu o risco de matar. Se comprovada essa hipótese, ele vai responder por homicídio doloso. Com certeza o homicídio doloso é a pena mais grave e ele é submetido ao julgamento do júri.